Salmo 121 O Senhor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Em alguns momentos da vida, passamos por dificuldades, problemas e até chegamos a pensar que somos muito pequenos para suportar tudo isso. Existem momentos que achamos que está tudo indo por água abaixo, sendo levada pela onda que ainda nem passou. Nossa vida é como o mar, tem seus altos e baixos. Algumas vezes ondas enormes, outras vezes quase não se tem ondas. Tem tempo em que estamos muito bem. Os problemas não estão nos sufocando, mas tem outros que parece estar sendo afogado. São em momentos como esse que podemos perceber o quanto nosso Deus é grande. Passamos a refletir o quão pouco temos nos dedicado a Deus. E outra vez chegamos a duvidar de Deus, da sua misericórdia e do seu amor por nós, apesar do que somos. O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer baleira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. E sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Sejamos gratos todos os dias e louvemos a Deus pelo seu sublime amor. Amém. 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 Amém.